Começa amanhã na OAB de Maringá o sexto seminário de Direito Previdenciário. O evento vai até sexta-feira com 10 palestras sobre esse tema, inclusive a reforma da Previdência. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Maringá, Mônica Francisquini. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, já dá para começar falando que é um tema muito atual e que vai ser muito importante, principalmente até para quem já trabalha na área, né? Exatamente. O evento, esse sexto seminário, vai ser dia 28 e 29 de novembro, quinta e sexta-feira. Então, na quinta-feira se inicia às duas da tarde. Então, nós teremos painéis e palestras. E no próprio dia 28 terá um coquetel ao final do evento. E no dia 29 será a partir das nove da manhã. Manhã e tarde também, com diversos painéis, diversas oficinas. Mas, inclusive, da reforma da Previdência e também de técnicas de audiência, sustentação oral, diversos outros temas. Agora, a gente sabe que, claro, quem trabalha na área tem que estar sempre muito atualizado. Mas essa troca de experiência vai enriquecer bastante também, né? Sim, porque nós teremos palestrantes de vários locais do Brasil, muitos palestrantes que estão diretamente ligados com a reforma da Previdência, junto ao Congresso Nacional, já que ela já foi aprovada. Mas nós teremos diversos professores e palestrantes de nome nacional. Podem participar apenas profissionais que já são da OAB ou estudantes também que tiverem interesse? Estudantes também podem participar, tanto advogados quanto estudantes. E mesmo para os advogados que atuam na área já do direito previdenciário, é muito importante esse evento para poder se atualizar, principalmente com tantas mudanças que nós tivemos ao longo dos últimos anos. É isso que eu ia dizer, com essas mudanças todas, até o pessoal que, de repente, pensa em migrar para essa área previdenciária, já pode ficar de olhos atentos, porque vai ter muito cliente, né? Sim, sim, pelo menos nos próximos anos nós teremos muito trabalho, né? Nós advogados de direito previdenciário e todos aqueles advogados que iniciarem nessa área vão ter muito trabalho, porque nós temos diversas regras de transição nessa emenda constitucional que já foi aprovada. Então, para os próximos anos o trabalho é garantido. Quem está se aposentando agora ainda, esse ano, esse restinho de ano, já se enquadra nas novas regras? Sim, na verdade, só não se enquadra nas novas regras quem já tem o que a gente chama de direito adquirido. Então, aquelas pessoas que já tinham todos os requisitos preenchidos até o momento da entrada em vigor da PEC, né? Da emenda constitucional, era uma proposta de emenda constitucional e que agora sim é uma emenda constitucional. Para quem não preenchia os requisitos, aí ela já vai se adequar às novas regras. O INSS tem aquela tabelinha que a gente pode preencher com os dados para ter uma ideia aí de quando vai sair a aposentadoria. Quem já tinha feito, então, tem que refazer? Como é que funciona? Tem. Quem não preencheu os requisitos até agora, novembro, mesmo que já tenha feito uma simulação no site do INSS, porque o site do INSS, ele disponibiliza uma simulação de aposentadoria por tempo e aposentadoria por idade, vai ter que refazer com as novas regras, porque nós temos diversas regras de transição por pontos, por idade mínima. Então, quem já está na iminência de se aposentar já é uma outra regra, que exige um pedágio, não em dinheiro, mas em tempo de serviço de 50%. Então, vai ter que, novamente, ver em qual regra de transição essa pessoa pode se encaixar e qual que será mais vantajosa. Agora, para o público de casa, assim, que não tem muito conhecimento de tantas normas, regras, enfim, vai dificultar muito a aposentadoria, essa mudança que teve? Na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição, que não exigia uma idade mínima, ela vai deixar de existir. Nós vamos ter aposentadoria por idade, o homem vai continuar sendo 65 anos como idade mínima, que é o que era anteriormente, e a mulher vai passar para os 62 anos, mas não é de um dia para o outro, né? Existe uma forma gradativa de se passar dos 60 aos 62 anos. Então, vai ficar um pouco mais difícil, mas não é que a pessoa não vai se aposentar, ela vai se aposentar. E o período de contribuição continuou igual, que são os 15 anos de recolhimento para a aposentadoria por idade. Os economistas sempre orientam para que as pessoas façam uma reserva financeira, para não esperar tanto da Previdência do INSS. Vale isso também aí para o pessoal que é entendido dessa área de Direito Previdenciário? Vale, vale. Eu posso até falar da minha experiência pessoal, né? Eu, além da Previdência Social, porque a Previdência Social, ela tem um caráter obrigatório, né? Então, você não pode, se você trabalha com carteira assinada, se você é um contribuinte individual, você não pode optar em fazer parte da Previdência, você é obrigado. Mas pode, de forma paralela, ou guardar um dinheiro através de qualquer espécie de investimento ou fazer uma Previdência privada. E aí, ao se aposentar, você pode somar as duas rendas. Isso é totalmente permitido. E o legal aí é buscar alternativas também. De repente, não ir só num local já por conta de nomes e nomenclaturas, né? De repente, buscar informações. Nós temos diversas instituições financeiras que fornecem previdências privadas, nós temos diversos clubes de investimento, que operam com investimentos, ações em bolsa, tesouro direto. Então, a ideia é exatamente essa, diversificar e buscar, né? Buscar informações acerca de cada uma dessas formas. Agora, para os advogados da área, teve muita atualização, teve muita mudança, que talvez até tenham brechas ali mais para frente, conforme for andando? Sim, porque essa emenda constitucional, ela alterou a Constituição Federal, né? Então, existem vários estudiosos do direito, existem já até ações ajuizadas quanto à inconstitucionalidade de alguns pontos dessa emenda constitucional. Então, tem muitos pontos que ainda vão ser discutidos, tem muitos pontos que ainda vão ser regulamentados através de uma nova lei, de uma lei complementar. Então, ainda existe muito o que se questionar, existe uma PEC paralela, uma PEC que está sendo votada, também voltada à Previdência Social, que ainda não foi aprovada. Então, ainda tem muito o que se discutir. E o seminário vai exatamente focar em um desses pontos. É isso que quer dizer, da importância dessa união aí dos profissionais da área para entender melhor até, né? Porque, como eu digo, mesmo sendo especialista na área, ainda tem muito o que... Nós, da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB Maringá, a gente sempre busca trazer cursos para aprimorar realmente os advogados de Maringá e região, né? Esse seminário, ele é promovido pela OAB Estadual do Paraná, com o apoio da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Maringá. Então, a ideia é essa, é trazer aqui para o interior vários profissionais, vai ter juízes, advogados, procuradores, para discutir essas questões de direito previdenciário. Quem quiser se inscrever, ainda dá tempo? Pode ser no dia? Não, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se inscrever e fazer a sua participação. É na OAB mesmo? Tem um site? Tem um site da OAB. É bom entrar no site da OAB. Aí lá vai encontrar. Isso, lá vai encontrar o link para fazer as inscrições. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, obrigada a você.